Oi, eu tô tentando diminuir a quantidade de álcool que eu consumia, né? Eu gosto muito de beber cerveja, vinho, corote, pinga, vodka, gin, gosto de beber, né? Gosto de beber, umas bebidinhas aí, mas eu queria trazer aqui a testemunha de uma festa que eu fui aí este fim de semana. Sem álcool. Sem álcool é mais importante, né? E praticando yoga, vocês podem fazer parte dessa comunidade. Estou vendendo convites para a próxima festa, tá bom? Logo, logo vou anunciar aqui. Vai ter desconto, cupozinho, desconto, galãs, feios, 20, tá? Vai ter 20% de desconto no convite. Se comprar comigo, na minha mão, meu Pix, tá? É uma festa muito boa. A gente vai ver agora aqui. Como é uma festa sem álcool? A gente começou com yoga e meditação, para a gente conseguir se sentar e colocar uma intenção para o nosso dia. Depois a gente teve uma evidência hipnótica, que foi muito bom para a gente se expressar, se libertar, né? Foi um momento de muita liberdade para a gente expressar o que a gente estava... Você me viu ali, passando? Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, legal. Você não bebeu, mas eu acho que você deve ter consumido uns cogumelos... Não, não, o senhor tá... Não, eu vou, meu advogado vai ser obrigado a bater na sua porta. Desculpa, eu tô só perguntando. Não foi, não foi uma confirmação. Não, por favor. Mais respeito aqui, tá? Tá bom. Aí eu vou vender ingresso aí. Você tá querendo acabar com o meu negócio? Logo, assim? Peraí. Estava sentindo através do nosso corpo, através da dança. Depois a gente foi consagrar cacau. Cacau, ele é uma medicina muito amorosa, de muita expansão e muita alegria. O DJ Muzi tocou. Gente, eu admiro demais as músicas dele. É o Paulo Muzi, o DJ da festa? DJ Muzi. Eu tô rindo, mas é rindo de alegria, tá? Quando eu vejo essas imagens. Algumas pessoas utilizaram rapé, mas tudo com muita consciência e propósito. Não, rapé, cogumelo e mais algum símbolo ali que eu não consigo entender o que é. É. Erva? Pode ser. Uma erva natural não pode te prejudicar, eu diria. Não, consciência e propósito também, cara. Não dá nada, absolutamente nada. Música de vibração elevada, hein? Ó. Tudo muito lindo, Helder. Eu acho que as pessoas já estão sentindo essa vibração assistindo a live, tá? Tá sentindo essa vibração, gente? Essa é a branquitude tóxica. Acabei de sentir aqui. É a vibração como aquela de Chernobyl antes de explodir os reatórios. Fala isso. Meu negócio. Eu vou vender ingresso pra próxima. E eu saí dessa experiência desse dia. Foram oito horas de festa completamente transformada. Eu saí dessa experiência com a certeza de que a espiritualidade... Uma festa em que você sai melhor do que chegou. Sem ressaca. Apenas felicidade. Antigamente, não tem festa que eu saía melhor do que eu cheguei, Helder. Nunca teve, cara. Mas o propósito da festa não é sair melhor do que você chegou. Sair bem pior. Isso é o propósito de um spa. Isso é o propósito de uma hospedagem no lugar onde você vai passar por massagens. A festa, não. Na festa, eu quero sair sem saber como eu cheguei em casa. Eu também. Eu sempre chego muito pior. Mas muito pior, cara. E a ressaca... Eu também não tenho ressaca. Eu fico doente. É muito diferente hoje em dia. O melhor é... Cheirou o rapé. E daí, bicho? No interior, o pessoal cheira rapé desde criança. Normal. Nunca cheirei. Deve ser bom. Não, não tem nada. Rapé não dá nada. Não dá nada, rapé. Eu nunca cheirei. É a mesma coisa que você chegar e cheirar um ponte de sal, bicho. Não dá nada. A gente tem que ir pra festas conscientes. Viu, Helder? A espiritualidade não tem que nos impedir de ter momentos de diversão. A matéria precisa ser vivida. Depois você descobre que o guru aí está pegando grana de todo mundo, enganando a galera. Imagina. Fazendo um culto, né? Imagina. É, e usando as pessoas como cobaia. Sim. Não duvido nada. Festas que nos abracem e que elevem a nossa vida. Cara, o que eu acho bonito é a diversidade num lugar desse. É uma diversidade que, pelo menos eu, quando tinha tomado minhas coisas lá, vi muitos seres diferentes. Vi ETs, gente de outros planetas. Realmente uma mega diversidade. Aliás, vamos mostrar o patriotário aqui que achava que era um ET também. Ah, sim. Acontece. Nessas festas acontece. Sim. Vibração. E finalizamos o dia com o palco aberto para quem quiser se expressar e cantar. Pai, essa hora eu falei bastante. Muito bom, muito bom. Ainda se vai ter que ouvir as pessoas cantando no final, cara. Isso aconteceu aonde? Santa Catarina ou em Santa Catarina? Uma festa com muito, 50 tons de gratiluz aqui, estão falando. É, minha filha. Depois que você cheirou rapé, tomou cogumelo, fumou uma erva. Bicho, eu vi gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tudo é lindo, tudo é muito lindo. Gente roxa, gente amarela, gente verde, gente musgo. É essa a diversidade. A diversidade deles é essa. Sim, muito bonito, não é mesmo? Eu achei muito bonito. Galera, se vocês quiserem participar aí, procure no Instagram. Branquitude Tóxica, arroba Santa Catarina.